Em continuidade ao ciclo de palestras Workshop Simfo 2018, convidamos para fazer uso da palavra o Sr. Silas Justiniano Veiga da Silva, com o tema da palestra CASE UFABC, Sistema de Geração de Relatórios. O palestrante Sr. Silas Justiniano Veiga é analista de tecnologia da informação, atua na divisão de desenvolvimento de software da Universidade Federal do ABC. Oi gente, alô, estão ouvindo? Bom dia a todas e todos, meu nome é Silas, eu sou trabalhador lá do Núcleo de Tecnologia da Informação da Universidade Federal do ABC e estou acompanhado aqui do meu colega Vitor, que vai me ajudar aqui em algumas coisas da apresentação. Qual foi a motivação da apresentação? Nós fizemos um sistema de relatório, que é diferente daquele que já vem por padrão no SIG, com o objetivo de tentar agilizar tanto o desenvolvimento do relatório quanto a própria geração dele. Então, vai ficar mais fácil, uma coisa mais fácil para os desenvolvedores, para os usuários e também a manutenção do relatório, tá bom? Pode passar. Pode passar mais uma, por favor. Bem, como eu estava dizendo, como que hoje é a geração de relatórios no SIG? O SIG usa a solução que é a solução mais conhecida para geração de relatórios no Java, ou uma das mais conhecidas, que são os relatórios feitos através do Jasper. O Jasper é uma ferramenta muito poderosa, muito boa, mas muito pouco flexível. Para vocês terem noção, a parte de até de geração de GRU no SIG é feita pelo Jasper. Então, o Jasper faz praticamente tudo. Consegue colocar código de barras, uma série de coisas. E os relatórios do SIG, boa parte deles são feitos no Jasper também. O problema do Jasper é o seguinte, fazer um relatório novo é muito demorado e precisa ter um conhecimento da ferramenta. E também fazer a manutenção do relatório. As modificações, como o SIG é usado em várias universidades, então não é pouco comum que a pessoa tenha que colocar o logotipo da universidade, ou algum tipo de informação que não está no relatório ali. E o processo de modificação é muito demorado. Por quê? Porque a pessoa que vai fazer o conhecimento que é necessário para modificar o relatório, tem que ser, às vezes, o conhecimento até que um tem que pedir para um desenvolvedor fazer. Fora a parte de integração também com o SIG. Então, a parte de você obter os dados do banco de dados e passar para o relatório, também precisa de mexer nas classes lá dentro do SIG. Então, você também vai ter que alocar um desenvolvedor para fazer isso. Então, assim, os relatórios hoje, ele tem alguns problemas, né? Você precisa, a forma com que são geradas hoje, você precisa pensar no design do relatório, no desenvolvimento de views. Então, para cada relatório, você vai ter que ter uma telinha para colocar os parâmetros do relatório, né? Do tipo, ah, vamos gerar aqui um histórico do estudante. Então, você vai ter que desenvolver uma tela para colocar o RA do estudante ou buscar por nome e tal. Então, não é só o relatório em si. É toda uma série de coisas que você vai ter que desenvolver junto. E também a recompilação, né? A cada mudança do relatório ou das classes associadas, você tem que recompilar o sistema e pacotar e fazer o deploy de novo. Então, também não é uma coisa tão instantânea assim. Então, além disso, a gente tem um problema que lá na UFABC, nós temos um, nós usávamos um, usamos ainda, né? Um sistema legado e a gente já tem mais de 100 relatórios desenvolvidos nele. Então, desenvolver esses relatórios usando o Jasper é algo inviável, né? Demoraria, acho que várias centenas de horas aí de um desenvolvedor experiente para a gente conseguir migrar todos esses relatórios com a estrutura hoje que o SIG fornece. Pode passar, Pablo, por favor. Então, qual que foi a ideia? A gente descobriu, né? Nós pesquisamos, descobrimos uma biblioteca chamada Xdoc Report, vou falar um pouco dela mais para frente e é o que a gente está usando então para gerar os relatórios. Em resumo, é o seguinte, os relatórios, eles são, você precisa de duas coisas para gerar o relatório. Precisa de buscar no banco de dados as informações que você precisa, então é uma consulta SQL, certo? Isso, o dbadmin pode te ajudar. E a outra é um template para você gerar o relatório. E o template, ele é feito agora no LibreOffice. Eu estou falando no LibreOffice, mas podem colocar aí qualquer switch office que grave ODT ou DocX, porque ele trabalha com ambos os formatos. Então, a gente desenvolve os templates no LibreOffice, é muito mais fácil. Isso permitiu, por exemplo, que agora a gente não precisa mais jogar essa responsabilidade para o desenvolvedor. O próprio analista de negócio, às vezes até o cliente, pode desenvolver o relatório. Pode passar. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês de como que a gente está trabalhando. Essa aqui é a tela, ela ainda está em desenvolvimento, então ali no final tem aqueles links que a gente pretende colocar ícones, mas basicamente é o seguinte, como eu havia dito, para você gerar um relatório você precisa de obter as informações do banco de dados e aqui tem uma consulta SQL. Eu não sei se todos aqui têm familiaridade com SQL, mas é uma linguagem que você usa para buscar os dados que você precisa no banco de dados. Eu vou pedir para vocês repararem, está pequeno, não dá para enxergar, mas aqui tem duas informações importantes, cada SQL, cada select aqui, cada consulta SQL é um código do banco de dados que vai trazer as informações e aqui tem duas informações importantes em cada consulta. primeiro, aqui em cima no campo select, são as informações que vão ser obtidas no banco de dados e que a gente vai colocar no relatório. É importante saber o nome de cada coluna, porque são as colunas que depois vão ser referenciadas no template. E aqui no final tem os parâmetros. Depois da cláusula where, a gente coloca alguns placeholders, algumas variáveis, que são os nomes que vão ser utilizados para gerar a tela, para pedir os parâmetros depois. Então, quando a pessoa clica no botão gerar, pode passar, Pablo, ela vai ser direcionada para essa tela. Então, o que ele faz? Como é que essa tela seria a view para você colocar os parâmetros do relatório? Só que a diferença é que essa view, a gente não faz uma para cada relatório, ela é gerada dinamicamente. Como? Através da consulta SQL, no final ele identifica quais os parâmetros que você está usando depois da cláusula where e gera essa tela automática. Então, a gente precisa desenvolver uma vez só, a gente pode desenvolver 100, 200 relatórios que vai usar o mesmo código. Não precisa mais perder o tempo gerando uma view para cada relatório. Então, aqui no caso, por exemplo, essa tela é a respeito de um relatório que gera uma lista de resíduos, reagentes, reagentes dos laboratórios. Então, aqui ele coloca os dados do reagente. Então, por exemplo, tem até o tamanho do frasco, depois ele vai estar gerando. Esse é um exemplo bem interessante, porque os colegas lá que desenvolveram a consulta, eles fizeram de um jeito que você não precisa colocar todos os parâmetros. Você coloca só os que você quer e ele vai trazer os dados para você, os dados que você, com base só nos dados que você preencheu. Mas também dá para você trabalhar da outra forma de pedir todos os dados se você quiser. Então, eu vou dar um exemplo. Isso aqui é um template de um relatório de requisições de transporte no dia. O que a pessoa que vai criar o relatório faz? Aqui ela desenha no LibreOffice mesmo, como se fosse um documento. Coloca aqui uma tabela, coloca o logotipo da instituição, as cores que ela quiser, tudo. E aqui ela vai colocar as variáveis, que são aquelas variáveis no início da consulta SQL. Então, ela vai colocar aqui. E aí, quando for gerar o relatório, pode passar. Ele vai gerar o relatório para você, desse jeito. Então, vocês podem perceber que ele trouxe todas as formatações. Tinha um campo que está fora da tela aqui, mas em vermelho ele trouxe. Então, fica bem mais fácil assim, porque você usa no final o LibreOffice para desenvolver os seus relatórios. Aqui um outro exemplo. Aqui é um exemplo um pouco mais complexo. Se vocês perceberem, eu só coloquei as variáveis lá dentro da tabela. E a tabela, o sistema automaticamente se responsabilizou por expandir a tabela e colocar cada registro na sua linha. Mas, às vezes, eu não quero um relatório em tabela. Eu quero fazer uma outra coisa. Colocar o nome da pessoa no cabeçalho, alguma coisa assim e tal. Então, o xDocReport, ele traz uma linguagem de programação interna dele. Que eu vou falar um pouquinho também a respeito. E que você pode usar com variáveis, laços, condicionantes e tal. Que você pode usar para personalizar o seu relatório. Então, esse template aqui, por exemplo. Pode passar, por favor. Ele gera esse relatório. Aqui ele colocou o nome da pessoa. E várias informações aqui a respeito da pessoa. No caso aqui, é uma pesquisa. Certo? Então, isso aqui também foi gerado com essa solução que foi desenvolvida lá. Então, aqui, em resumo, o que a gente faz? Isso aqui é um resumão do que acontece. Você tem as informações no banco de dados. E você tem um template. São as duas coisas que você precisa para gerar um relatório. Um template desenvolvido no LibreOffice. A biblioteca que nós usamos é a xDocReport. Mas a gente precisa de ajustar os dados no formato que ela pede. Então, esse basicamente é o trabalho que a gente tem. É o trabalho que a gente fez a interface para o xDocReport. Então, o trabalho que a gente fez foi ali no processador de consultas. Obter os dados do SQL. E passar para o xDocReport junto com o template. Ele gera um relatório ali no output. O relatório, só um parênteses. O relatório também é gerado no formato ODT ou docx. Aí, antes que... Alguém já está perguntando. Mas gera PDF? O xDocReport não faz isso por padrão. Mas você pode colocar uma biblioteca. Inclusive, tem até na documentação deles. Colocar uma biblioteca externa. Que convertou o ODT para PDF, por exemplo. Ou o docx para PDF. Que ele já pode entregar em PDF. Então, assim... A solução é bem interessante. Mas ela traz um problema complicado. Que é um problema de segurança. A gente tem, então, no sistema, uma área que a pessoa coloca o SQL que ela quiser. Que vai ser executado pelo banco de dados. Certo? Além da parte de inserção de parâmetros também. Que também é um potencial ali para você... Para ver um SQL injection. Que a gente chama que é um tipo de ataque. Ou às vezes... Então, se um atacante, por exemplo, tem acesso a área de cadastro de relatórios. Ou alguma outra área sensível. Ele pode colocar ali um código malicioso. Que venha danificar o banco de dados. Fazer alguma coisa assim. Então, uma solução que a gente encontrou. Foi o seguinte. A gente não faz a conexão que é feita com o banco de dados. Ela não é feita com o usuário padrão do SIG. Que é aquele usuário que pode fazer tudo. É o usuário do banco de dados, eu digo. Não é o usuário do sistema. Então, a gente criou um novo usuário do banco de dados. Que ele tem acesso somente. Na verdade, ele não tem permissão nenhuma. E a gente vai adicionando permissão de leitura. As tabelas só que a gente permitiu. Então, essa foi uma forma que a gente encontrou. Para estar mitigando esse problema. Essa é uma solução muito boa. Mas ela também não elimina todas as práticas de segurança. Que a gente tem que ter quando desenvolve a aplicação. Usar os métodos certos. Fazer verificação. Transaction. Uma série de outras coisas. Agora, um pouco sobre o xdoc report. Ele é uma biblioteca Java. Então, é um conjunto de arquivos .jar. É muito fácil usar ele. Ele usa duas linguagens internas. Aquela linguagem de programação que eu mostrei para vocês. No template do relatório. Na verdade, ou é o Apache Free Marker. Ou o Velocity. Então, são duas linguagens diferentes. Mas elas são muito parecidas. Tem a documentação delas. Mas também não precisa. É muito fácil usar elas. Muito tranquila. Na verdade, o que ele faz é descompactar o ODT. Ou o docx. Que é um zip. Pegar o XML que está lá dentro. E trabalhar em cima do XML. E depois compactar de novo e entregar. Então, essas duas linguagens. Elas trabalham. São processadores de template em XML. É um software livre. Ele está na licença MIT. Então, é muito fácil. Muito tranquilo. Você incorporar num software não livre. É uma licença bem tranquila. E o autor é esse cara. Que é o Angelo Zer. Ele é um desenvolvedor muito fera. De vários projetos. Inclusive do Eclipse RCP. Então, é um desenvolvedor francês. Que desenvolveu essa ferramenta. Algumas vantagens. Primeiro, assim. Como eu já havia dito. Facilidade na montagem de lealtes de relatórios. Agilidade. Melhor atribuição de tarefas. Então, hoje, por exemplo. Quem faz os relatórios hoje. É o pessoal de negócios. Os desenvolvedores podem estar sendo alocados. Em outras tarefas. Até mais urgentes. Importantes. E também a gente eliminou o problema de merge. Nas atualizações. Porque os relatórios que a gente estava personalizando. Estava dando muito conflito. Quando também tinha uma alteração da UFRN. Então, foi também uma forma de a gente estar não eliminando essa parte. Pode passar. Algumas desvantagens. O X-Doc Report é uma biblioteca simples. Ele não se propõe a realizar relatórios extremamente complexos. Para isso, o Jasper é a melhor solução mesmo. Mas, assim. Pensando que 90%, 80% das nossas necessidades são relatórios simples. Em tabela. A gente acha que atende bastante a expectativa. Tanto é que a gente já está usando em produção. Um problema. Uma desvantagem também. É que a documentação do X-Doc Report é muito ruim. O Angelo Zeller é um ótimo programador. Mas, infelizmente, não é um bom documentador. Então, assim. Só que ele é super disponível também. Então, teve duas dificuldades que a gente teve. Na utilização da biblioteca. A gente entrou em contato com o desenvolvedor. Ele respondeu. Foi super simpático. E também tem algumas funcionalidades não implementadas. Essa aqui é a Remove Line. Em algumas situações, ele coloca algumas linhas em branco. E a gente teve que desenvolver essa funcionalidade. Que talvez é depois a gente... Para retirar as linhas em branco no meio do relatório. E talvez a gente até contribua de volta para o projeto. Então, os próximos passos é isso. É disponibilizar os relatórios. De acordo com os perfis de cada um dos sistemas. Hoje ele está só no SIGADMIN. Mas, até o início do mês que vem. A gente pretende colocar no SIGA e no SIPAC. Estamos trabalhando nisso. Também usar o sistema de permissões com a granularidade do SIG. É exatamente isso que a gente está trabalhando agora. Porque hoje a gente deixou ele muito restrito. É só um papel. E a ideia é abrir para alguns papéis específicos. E também contribuir com o X-Doc Report. Que é a biblioteca que faz toda a mágica. Obrigado. Obrigado.